Delegacia de roubos e furtos de Varzegrande prende dois bandidos acusados de tirar a tranquilidade de muita gente na Baixada Cuiabá. Nosso multimídio Oliveira Júnior foi conferir. Conta aí! Investigadores da Delegacia de Roubos e Furtos de Varzegrande, em uma ação, praticamente desarticulou uma quadrilha que vinha praticando vários furtos, assaltos e roubos em Cuiabá, em Varzegrande. E entre eles está o Ander Barbosa Salles, que foi reconhecido por vítimas como autor, inclusive, de outros assaltos. Ele roubou uma arma de um vigilante há três dias atrás, um revólver calibre .38, e também, em posse dele, a polícia encontrou uma pistola .40 que havia sido tomada de furto, foi levada de um policial civil. E a prisão destes dois elementos aconteceu quando eles estavam se preparando para levar o malote de um buffet cheio de dinheiro, cheques. E o delegado Rodrigo Azen tem informações a respeito da prisão destes elementos, delegado. Eles estavam preparados para levar o dinheiro dessa empresa. Ah, nós tivemos informações de que eles praticariam roubo contra essa empresa em Cuiabá, e que o objetivo do roubo seria um malote que continha dinheiro para pagamento de salário de funcionários. A partir desse momento, nós passamos a fazer a vigilância do próprio local, identificamos os suspeitos na hora que eles chegaram, adentraram o estabelecimento, e no momento que eles anunciaram o roubo, numa ação eficaz da DERF de Varzegrande, eles foram detidos e presos em posse da arma de fogo. Eles tiveram, com certeza, uma informação privilegiada. Sabiam que o malote chegaria com dinheiro? Eles confessaram informalmente que a ordem tinha vindo de dentro da prisão, para que pudessem efetuar esse roubo. A polícia já sabe quem que deu a ordem? A investigação agora se dará nesse sentido. Bom, o delegado Marcelo Miranda Muniz tem mais detalhes a respeito do reconhecimento do Wander Barbosa Salles, que foi reconhecido por uma das vítimas, porque ele cometeu outros assaltos, inclusive levou a arma de um segurança e também de um policial civil, delegado. Sim, nós já fizemos contato com as vítimas, né, e ele foi reconhecido no assalto a um segurança, da empresa BGE, ele levou um revólver, há uns três dias atrás, já foi reconhecido, né? Nós vamos formalizar agora o reconhecimento pessoal e é um outro assalto, há aproximadamente quatro meses, que ele levou uma pistola, calibre restrito, de um policial civil, também foi reconhecido e também estamos providenciando, formalizando o reconhecimento pessoal. Além do Wander, você tem outro elemento, é uma dupla de alta periculosidade pelo tipo de crime que eles cometiram? Sim, periculosidade, inclusive o comparsa do Wander, ele saiu há poucos dias do presídio, né? Estava com tornozeleira o senhor chegou a ir embora? Não, estava sem tornozeleira, mas provavelmente agora eles vão ficar mais um tempo lá e vão dar um pouco de paz e tranquilidade.